Cristais, objetos decorativos e muitas flores. Novidades da Decotêxtil no clima das festas. Charles Chaplin, ícone do cinema mudo, traz sofisticação culte e retroa decoração. Os cristais, que nunca saem de moda, se destacam em objetos decorativos, como anjos, vasos, bomboniers e fruteiras. Os anjos também ganham releitura na decoração de metal. Perfeita para o clima natalino. E por falar em Natal, a época mais festiva do ano está presente em cada cantinho da Decotêxtil. Na linha das almofadas, as peças bordadas à mão e as almofadas com mandalas de cristais. Na linha imperial, as almofadas com motivos da realeza são puro charme. O dourado está em alta na decoração. São vasos diversos, bolas decorativas, caixas, e vasos de chão. A mandala é imponente, protege e traz outro astral ambientação. As guirlandas natalinas são confeccionadas na própria loja. E as flores invadiram as novidades da Decotêxtil. Colorido e muito verde, em dinheiro em penca, rosas e muitas, muitas orquídeas. E as flores invadiram as novidades da Decotêxtil. E as flores invadiram as novidades da Decahção. E as flores invadiram as novidades. Olá! E as flores invadiram as novidades da Decotêxtil.